A Logos está com a super oferta, é a bíblia do pescador por apenas 99 reais e 90 centavos. Ela tem como foco os conceitos fundamentais para você que é devoto, que procura fazer discípulos e também aconselhar as pessoas ao seu redor. A Logos fica localizada no Shopping Tambiá, no segundo piso, ao lado da Casa Lotérica. Mas se você não quiser sair do conforto da sua casa, é simples. Entre em contato com esse número que está aparecendo na sua tela, que além dessas ofertas, tem muitas outras, tá? Agora eu vou passar lá no arroba...